Chama que chama papá, isso é o Chape Vice Tu não tava procurando um veículo de particular em perfeito estado de conservação? Chama no talento papá Celta Life 2011 Procedência particular viu Ar-condicionado, trava GNV, gás natural veicular Legalizado, vice, veículo em perfeito estado de conservação Com nada pra ser feito papá Entre em contato no número da filmagem que eu faço preço Isso é banca gigante viu papá Chamando no talento Tu era carro de particular que tu tava procurando Celta Life 2011 papá A banca gigante viu Isso é o Chape Chamando no talento Entre em contato no número da filmagem Vem olhar carro comigo que eu faço preço Chama que chama Calamão